Olá seja muito bem-vindo hoje é um vídeo especial pois esse é o nosso centésimo vídeo dá para acreditar nisso isso mesmo lá se vão 100 vídeos cara pesquisado roteirizado gravado e editado se tivesse escrevendo um livro ele já estaria na página 300 se fosse um longa metragem ele teria que ser dividido em série porque já ultrapassamos a marca de 15 horas de conteúdo no youtube já atingimos a marca de 63 116 visualizações desde o dia 30 de abril de 2009 e tudo isso foi possível graças à soberania e misericórdia de Deus você deve estar se perguntando por que comemorar 100 vídeos bem meu objetivo sempre foi levar a palavra de Deus minha visão bíblica é reformada e quando digo reformada quero dizer que creio absolutamente na reforma protestante e nas 95 teses de Martinho Lutero pois essa reforma nos transformou em protestante minha intenção com esse canal é ficar ancorado nas 5 solas que em latim quer dizer somente sola fide somente a fé sola escritura somente a escritura solos cristo somente cristo sola gratia somente a graça solo dio gloria gloria somente a Deus e a gente se sente voo a deixar o canal mais engraçado assim eu poderia conseguir alcançar muito mais inscritos e ter mais visualizações porém busquei a Deus pedi direção pedi conselhos algumas pessoas e a minha resposta foi um sonoro não canais cômicos ou aqueles de críticas sociais e políticas eles ganham muitos adeptos é verdade mas eles perdem a credibilidade quando se trata de crescimento e maturidade cristã isso não significa que eu não sou cômico ou que eu não faço críticas sociais e política mas a minha centralidade é falar de arrependimento e pecado e nos levar a ficar contristado dizendo meu coração tem sido quebrantado por causa de meus pecados assim como de davi sim lógico que eu penso em um canal grande seria hipocrisia de minha porte dizer o contrário disso mas isso não pode custar a minha integridade e ferir aquilo que fui vocacionado que é de pregar o evangelho o youtube é meu público é minha ferramenta que eu uso para propagar as boas novas minha intenção de vida é viver mais uns 75 anos e por isso eu já cuido de minha alimentação faço atividades física para conseguir chegar a maturidade com fôlego e nessa maturidade dizer as gerações futura arrependei-vos e convertei-vos pois o reino de deus está já é chegado e se não for para viver nesse mundo para jesus eu não quero viver mais se não for para propagar o evangelho para falar da graça de deus não me interessa estar aqui não me interessa ter youtube não me interessa ter canal me sinto lisonjeado com 246 pessoas inscritas alguns vídeos não chegam a 16 visualizações principalmente aqueles que eu não publico na rede externa e aos meus entusiastas aqueles que colaboram com aquele joinha que só você sabe fazer que colaboram também com compartilhamento do meu vídeo meu muito obrigado muito obrigado também aqueles que nunca deixaram de fazer os seus comentários seus comentários é muito importante pois ele vai me moldando e me ajuda a roteirizar a criar o novo vídeo e com isso junto contigo junto com a graça e a misericórdia de deus eu espero voltar aqui e dizer para você chegamos ao número 200 chegamos a 200 vídeos publicado para honra e glória do senhor jesus muito obrigado a todos vocês seja muito bem vindo você que está aqui pela primeira vez já desce o dedinho já se inscreve no canal seja mais um participante ajude a propagar essas mensagens ajude o canal a crescer eu preciso que vocês me ajudem no início daí tá bom fique com deus até o próximo vídeo querendo deus e nós vamos voltar a nossa série no próximo domingo beleza fique com deus e até a próxima valeu tchau